E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais um Pokémon Tower E no episódio passado eu consegui capturar esse lindo e maravilhoso Groudon aqui que vocês estão vendo aqui atrás Que, sério, foi uma coisa muito boa porque simplesmente o Groudon é um Pokémon lendário muito forte, beleza? Mas enfim, mas nesse episódio aqui eu quero fazer o seguinte, mano Eu quero ir em busca, eu quero procurar o Greninja, sério Por causa que é um Pokémon novo muito forte que vocês me falaram aí pra eu capturar Então hoje vamos tentar ir atrás dele, beleza? Mas antes disso, né, eu obviamente tenho que me preparar Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui, gente, ó Eu acho que eu tenho que pegar comida, né, porque comida é uma coisa que eu meio que, como é que eu posso dizer Falta muito pra mim, tá ligado? Sempre que eu vou pros lugares aqui do mapa, sempre falta comida, entendeu? Mas enfim, ó, picareta eu já tenho, né, vai que eu vou precisar de picareta, sei lá Tá, eu não sei se tem muita coisa assim pra levar Só tô vendo mais algumas coisinhas aqui mais básicas, né Porque assim, o principal eu já tenho Que no caso é Pokébola, Healer, né, que eu tinha pegado na fábrica E essas coisas que vocês viram, né Eu acho que eu vou levar um pouquinho de madeira comigo Vai saber se eu vou usar madeira, né Deixa eu só pegar isso aqui, ó Só quatro tá bom Sei lá, só pra não ter o trabalho de pegar madeira lá nas árvores, né Porque pra quem não sabe, o bioma que eu preciso ir pra pegar o Greninja É o bioma do pântano, entendeu? Então, sei lá, eu não... Pra evitar a preguiça de pegar madeira de lá Eu vou carregar comigo, né Tá, eu... Essas apicórias eu não vou levar, não Tenho bastante Lucky Pixel Moons ainda que eu não abri E o que mais, ó Já tá bom, né Já tá bom Eu não vou levar o item Finder agora, não Porque hoje eu tô mais preocupado mesmo Com achar o filho da mãe do Greninja, beleza? Mas enfim, eu tô ligado que eu tenho que ir pra aquela direção ali Que eu dei uma pesquisada antes no Maneatras, né Como que eu faço pra ir... É... Como é que eu posso dizer? Como que eu faço pra ir pro pântano mais perto Na verdade, esse aqui que eu vou... Não é o pântano mais perto Pelo simples motivo de ser o pântano maior que tem O pântano mais perto, ele é muito pequeno Então eu prefiro ir no pântano mais longe aqui mesmo Porque eu acho que ele é maior E eu tenho uma grande chance de achar o Greninja Ou o Frogadier Ou o Frog, né Que são as anti-evoluções do Greninja, beleza? Mas é isso aí Eu vou continuar indo pra essa direção aqui Porque é pra cá que eu vou conseguir É, esse Pokémon lindo e maravilhoso que é o Greninja Ai meu Deus do céu E se eu conseguir esse filho da mãe vai ser muito bom, mano Vai ser muito bom Eu com certeza vou colocar no meu time aí Quando ele tiver um nível maior Mas é isso aí Vamos procurar esse pântano Beleza, eu cheguei aqui no pântano, mano Foi meio difícil de chegar aqui Demorou pra caramba Mas o importante é que a gente já tá aqui, né gente? Mas enfim Eu não sei que aqueles negócios ali, ó Acho que é coisa da nova atualização Mas eu já fui lá uma vez E como eu posso dizer Não teve nada lá, entendeu? Então eu nem vou perder tempo de ir lá, não Se vocês sabem o que é aquilo Fala nos comentários pra mim Porque sei lá Eu acho que é só uma construção aleatória Eu não sei muito bem Eu posso estar falando alguma merda, né? Mas não tem problema O importante é que eu já tô aqui no pântano E demorou pra caramba, como eu já falei Mas não tem problema, mano Eu acho que vai ser muito difícil de achar Alguma anti-evolução do Greninja Porque... Ou o próprio Greninja Porque eles spawnam em 0,3% de chance De aparecer aqui Não, é sério 0,3% não é nenhum porcento Pra vocês terem noção de como É tenso de achar o Greninja, véi Isso é louco Mas beleza, né? Eu vou tentar ficar andando aqui Um tempão Então, sei lá O importante é eu achar Eu posso ficar, sei lá Meia hora aqui Duas horas O importante é eu achar esse Greninja Porque sério Se eu conseguir ele Com certeza ele vai estar no meu time Com certeza Como eu já... Eu nem sei se eu falei, né? Mas com certeza Ele já vai estar no meu time Se ele tiver O padinho, né? Mas beleza, mano Vamos procurar esse filho da mãe Porque sério Eu já tô aqui rodando um tempinho Antes de eu começar a gravar, né? Eu tava rodando um tempinho ali Que eu já tinha comido Esses peixes, né? Ai, ai, viu? Mas vai ser uma batalha longa Por aí Nossa, gente Eu tomei um susto Quando eu vi esse pokémonzinho aqui Eu pensei que era um Greninja Mas não é... Na verdade um Greninja não Um Frog, né? Porque o Greninja não é tão pequeno assim Mas beleza Vamos ver o nome desse pokémon Wooper Ah, você se chama Wooper? Toma aí, mano Você foi um filho da mãe De ter me enganado Meu Deus do céu Mano, sério Eu tô um ano Um ano tentando achar aqui E nenhum sinal Desse filho da mãe Desse... Desse Frog Porque o Frog Tem um pouquinho mais de chance De spawnar do que o Frogadier Do que o Greninja Ai, ai, viu? Eu tô perdendo a esperança já Só que eu já consegui Encontrar vários pokéons Assim com pouca chance De spawnar E eu tive sucesso, né? Até consegui capturar eles Eles tão até Lá guardadinhos no meu PC Ou tão até no meu time aqui Na verdade no meu time Eu acho que só o Tiranitar Que eu fiz esse negócio De ir atrás Ou não, né, mano? Ou todos eles Sei lá Enfim Eu só sei que eu não consigo achar O Greninja Beleza? Mas enfim Eu vou tentar Me acalmar um pouquinho aqui Eu vou tentar achar ele Sei lá o que eu vou fazer Sei que eu vou ficar dando Mais uma andadinha aqui Tá, gente Eu fiquei voando aqui Com o Salamence E eu consegui achar Esse Frog, velho Caramba, mano Fiquei uns 10 minutos aqui Tentando achar Alguma antievolução Do Greninja Ou o próprio Greninja Mas eu acabei encontrando Esse Frog, mano Ainda bem, gente Então Vai, Marock Dá um Fossil Sweep Aí nesse Frog Nossa Ficou com um vermelhão de vida E agora a gente usa Uma Ultra Ball Que vai vir de primeira, mano Tenho certeza que vai vir de primeira Se não vir de primeira Nossa Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano Sério isso, Frog? Sério que você não quer Entrar na Pokébola? Entra aí, mano Entra aí na nossa Ultra Ball Entra de boa Mano Eu não vou matar esse Frog, né, velho Se o Marock matar o Frog Vai ser tenso Calma aí Acho que agora entra, hein Agora entra Entrou? Boa, moleque Temos um Frog agora Meu Deus do céu Pra vocês terem uma noção De quanto tempo eu fiquei aqui Tentando achar Eu até achei esse Wicked Berry Esse Everstone Eu nem sei pra que serve isso aqui Só sei que eu vou guardar Lá na minha fábrica Porque eu achei eles naquele Como é que eu posso dizer? Naquele Naquela Pokébolazinha Que fica aqui É Poké Gift, né É Poké Gift Que é o nome daquilo E, mano Sem zoar, gente Eu não sei por que É tão difícil achar O... Como é que eu posso dizer? Não sei por que É tão difícil de achar As anti-evoluções do Greninja Ou o próprio Greninja Porque, sério Eu sei que é um Pokémon bom pra caramba Que no caso é o Greninja Mas É sério Eu não sei por que Tem que ser tão difícil assim De achar Sério, mano Se fosse uma pessoa Que não tem tanta paciência assim Eu acho que ia desistir rapidinho, mano Nos primeiros minutos ali Que eu tava tentando achar Ia desistir já De procurar esse filho da mãe Mas o que importa É que eu consegui já Um Frog, né Eu vou tentar É, meio que Evoluir ele agora, né Vou tentar Pelo menos deixar ele Em próximo de Forgadir Eu não sei muito bem O que eu vou fazer Só sei que agora Eu vou ter que me matar Pra voltar pra minha casa É, vamos Vamos voar aqui, ó Aí a gente já Sai do Salamence E a gente morre Meu Deus do céu Boa, morremos, né Tá, a gente voltou aqui Voltamos pra nossa Linda e maravilhosa casa Calma aí Deixa eu só Colocar o nosso Tiranitar aqui, ó A gente vai rapidão Pra nossa fábrica Porque eu tenho que guardar Esse negócio aqui Nossa, tem um Tá, deixa quieto Tem um Staraptor ali Acho que era Staraptor Não sei muito bem o nome Só sei que eu já tô aqui, ó Vamos colocar esses itens aqui Eu não sei nem porque Eu tinha pegado madeira, né Porque madeira Eu nem sei pra que eu ia usar Só sei que é muito É, até que é bom, né Ter alguma de reserva Calma aí Colocamos o Tiranitar aqui de novo E vamos voltar pra nossa casa, né Porque eu tenho que guardar Esse slime Que eu consegui sem querer Eu tenho que colocar também o Ah, sei lá O que eu tenho que colocar Sei que eu já tô aqui, ó A gente já coloca isso aqui As madeiras eu coloco de volta, né Porque eu não vou usar mais E vamos voltar agora Pra torre Porque é o lugar principal Que a gente tem que ficar hoje, né Mano Aqui no caso Eu tenho que Meio que evoluir O nosso Frog Caramba, eu nem acredito Que eu consegui capturar Esse filho da mãezinho aqui Mas beleza, né Mano Eu acho que eu vou colocar ele No lugar do Deixa eu ver, mano Nossa, aqui é difícil, né Escolher Eu acho que eu vou pôr no lugar do Maruaki Por enquanto Eu não sei Mas eu só sei que o Maruaki Foi uma grande ajuda, mano Se não fosse aquele falso sweep Eu acho que ia ser meio que difícil Capturar o Frog, né Mas enfim Eu vou colocar o EXP Sherry aqui No nosso Frog, né Pra toda a XP E pra ele E primeiramente tem que Meio que é Recuperar o Life, né Porque ele tá com 1 Já pensou assim Do lado ele vai pra batalha, né Vai saber Aí ele fica com 1 de vida Eu não consigo mais Ganhar XP pra ele Mas tudo bem, mano Vamos colocar aqui O nosso Salamence Sério O treinador tá nível 75 Mas o Salamence já tá 92 Daqui a pouco Eu vou ter que colocar ele Level 100, né, gente Porque desse jeito assim Olha isso, ó O Salamence vai matar ele Um tapa Ou não Não matou ele um tapa Porque ele é tipo fada Nossa, eu não acredito Que eu usei esse ataque Mas enfim Eu vou usar esse Fly aqui, ó Será que mata? Hum Caramba, mano Que pokémonzinho Filho da mãe Olha isso Vai, vai, vai Vai matar meu Salamence Eu não acredito nisso Acho que eu vou ter que dar Run Ah tá, eu pensei que eu ia ter que dar Run Ó, vai, mata Mata logo Mata logo Beleza, ó O Farc ganhou nível 15 só O que que é isso, mano? Eu pensei que ele ia upar um monte de level Só que ele pôs só nível 15 Na verdade, do 15 pro 16, né Enfim, ó Ah, agora eu pôo mais um pouquinho, né Vocês viram aí que eu pôo mais um pouquinho Olha os ataques dele, ó Até que tem ataque bom Pensei que ia ter só ataque ruim Mas no caso Teve uns ataques bons até, né Tá, mas enfim, ó No caso ele tá nível baixo, né Ele tá nível 19 Eu pensei que ele era pra ter uns ataques mais zoadinho Mas enfim, ó Agora vamos com o nosso Salamence Salamence, ó Já que o nosso Salamence morreu Vamos com o nosso Chirantar Eu não conheço muito esses pokémons daqui Eita, pega Calma aí Vou colocar isso aqui só pra pôr Eu não conheço muito os pokémons desse treinador Porque simplesmente Os pokémons dele é só pokémon É... novo, né Entendeu? E eu não conheço muito O tipo desses pokémons novo, né Mas enfim, ó Pelo que parece, esse pokémon aí é tipo água, né E esse aqui é tipo fantasma Que eu tô ligado que esse aqui é tipo fantasma Então vamos usar esse ataque tipo dark aqui, né Que eu sei que mata Calma aí, vai, vai, vai Mata Boa, matamos Eita, mano Olha o Greninja, velho Olha o Greninja O futuro pokémon meu, né É um futuro pokémon meu Que tá upando agora Vamos ver o que a gente pode estar fazendo Earthquake, será? Eu acho que não vai dar muito bom não, hein Boa, mano Deu bom pra caramba, hein Vai, vai, vai Mais um Earthquake Boa, matamos, tá Ganha a batalha aqui Tô colocando esses ataques aleatórios mesmo Porque eu não conheço muito bem Os ataques do nosso Greninja, né E como você pode estar vendo O nosso Frog tá evoluindo Pra Frogadier Eu não sei muito bem a pronúncia Desse pokémon que tá Da segunda anti-evolução do Greninja Mas só sei que É uma evolução a mais, né, mano Então isso já Já conta pra gente É muito bom Vai, vai, vai Evolui logo Seu filho da mãe Ai, ai, viu O ruim que demora um pouco assim Pra evoluir Mas enfim, ó Como você pode estar vendo Evoluiu Nosso Frog pra Frogadier Meu Deus do céu Tá quase um Greninja, mano Olha isso É muito parecido com o Greninja Só esse Esse cachecol Não sei se é cachecol que chama É meio diferente do Greninja, né Porque Esse aqui é meio branco E o do Greninja Eu acho que é Vermelho, né Sei lá Eu posso estar falando merda Eu não sei muito bem o que eu tô falando Só sei que do Greninja Shine É vermelho cachecol, né Mas enfim Eu acho que eu vou dar mais uma padinha nele Não sei o que eu faço Eu vou recuperar primeiramente o Life aqui, né Porque você sabe como que é, ó Tá 92 O... 92 não, né Tá... Tava fentejo o nosso Salamence, entendeu Mas enfim, ó Vamos ver o que a gente pode estar comprando Obviamente eu vou comprar doce raro E colocar no nosso Frogadier Tá, vamos usar todos aqui, ó Qual level será que ele upa pra... Pra... Pra Greninja, mano Eu não sei muito bem Eu não sei também se... O Greninja ele tem que upar de uma forma especial Como, por exemplo, pela... Pela felicidade, ó Porque pra quem não sabe Alguns Pokémons evoluem pela felicidade aqui, ó E eu não sei Eu não faço ideia se esse Greninja É uma nature boa Por causa que simplesmente o Greninja Eu sei que ele precisa ter Speed, né E ele diminui o Speed Isso pode ser uma coisa ruim, hein, gente Eu não sei se ele é bom Pode ser uma nature ruim Ai, ai, viu Agora eu tô meio preocupado Então se vocês sabem que essa nature é boa Fala nos comentários pra mim, por favor mesmo Porque pode estar me ajudando pra caramba, tá Mas enfim, ó Como vocês podem estar vendo aqui também Eu não sei se eu mostrei Mas os nossos Apidus e o nosso Groudon Eu usei alguns Doce Raros neles, né Como você pode estar vendo Ele tá nível 74 os dois, tá bom Mas é isso aí, gente Conseguimos o Forgadir Daqui a pouco vão conseguir um Greninja Moleque, aí sim É um Pokémon que você tá pedindo muito pra capturar Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante pra eu saber Se vocês estão gostando Comenta aí também O que é aquela casinha lá Aquela torre do pântano O que é a nature aqui Do nosso Forgadir Porque, sério Eu não sei se é boa Então comenta essas duas coisas aí pra mim Porque pode me ajudar pra caramba, tá bom Então é isso aí Muito obrigado por ter ajudado até agora Valeu Falou!